E aí galera, eu sou o Lucas Timbosti, estou aqui há 9 anos e me preparo para vestibular no Colégio Santos Abelho. Oi gente, meu nome é Ramila, eu estudo aqui há 5 anos e eu também estou no terceiro ano me preparando para o vestibular. Bom, a nossa rotina aqui no Santos Abelho desde o primeiro ano sempre foi bem puxada, mas tudo isso para preparar bastante a gente para o Enem, para os vestibulares. Com isso a gente tem os laboratórios, os simulados, as aulas no contraturno que ajudam a reforçar o conteúdo. E a gente passa mais tempo aqui do que em casa praticamente, então vira a nossa segunda casa. E além da rotina de estudos, nós fazemos esportes, aulas de dança, teatro, enfim, muitas outras coisas que aliviam um pouco a atenção do terceiro ano do Ensino Médio. A partir do segundo ano do Ensino Médio, a gente tem a orientação profissional, que nos ajuda a decidir o que a gente vai querer fazer, por meio de várias atividades, provas, interações com os colegas que ajudam a gente a tanto nos conhecer, quanto conhecer várias outras profissões que a gente possa querer fazer para prestar o vestibular no terceiro ano. E para desopilar um pouco do terceiro ano, nós temos o projeto Potencialize, que tem várias atividades interessantes, como trabalhos manuais com argila, ioga, plantação de girassóis. É realmente muito interessante e nos ajuda pra caramba. A minha primeira opção no Enem é Psicologia, porque, enfim, é uma área que me deixa muito curioso. Saber o que passa dentro da nossa cabeça é muito legal mesmo. E a segunda, Arte Cênicas, porque teatro, arte é vida. Então, não tem coisa melhor, não é mesmo? Bom, a minha primeira opção de curso é Fisioterapia e a segunda é Educação Física. Fisioterapia eu quero porque, se eu conseguir passar, eu vou conseguir ajudar na reabilitação de vários atletas. E com Educação Física, eu sempre gostei muito de esportes e eu vou poder atuar, talvez, aqui no São Isabel, ajudando várias pessoas a conhecer o esporte, tanto quanto eu conheci, e que é o que apaixona muita gente, assim, como o time é apaixonado por Arte Cênicas. Nós estamos preparados. E você, quer estar preparado também? Olha, um segredo, o CSI está de matrículas abertas. Pode vir, cuida, cuida. Comenta, compartilha com os amigos. Se você não segue o CSI nas redes sociais, pô, tá perdendo o que, ué? Deixa o seu like aqui embaixo, viu? Não esquece. Ativa o sininho. E se inscreve no canal. E vende daqui no São Isabel.